Cabe na palma da minha mão, você sabe o que tem aqui dentro? Alan, por favor, mostra para o pessoal de casa essa tecnologia incrível. Que tecido que é esse? Então, aqui nós temos uma jaqueta corta-vento da The North Face. Certo. É a menor e mais leve jaqueta do mundo. Ela pesa apenas 85 gramas. E o tecido é nylon, né? Um nylon resinado que ele, inclusive, suporta até uma chuva fraca. Perfeito. Mas, uma sensação incrível de usar essa jaqueta, parece que você não está usando nada. Certo. Agora o fim do ano chegando, Alan, tem muita gente que vai viajar para o exterior, regiões frias, tem que passar aqui, né? Isso mesmo. Nós temos toda uma linha de acessórios para frio, né? Prestamos uma assessorinha para essas pessoas que vão viajar. Então, não viajem para regiões frias sem a gente passar aqui. Senão, você vai entrar numa fria. Com certeza. Não passe frio. Venha para Comandos Brasil.